É pau, é pedra É um laço, é o zó, é peroba do campo É um ponto da madeira, é uma tinta pene É madeira de vento, é um mistério profundo É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga e o pau, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mar, é uma ave no céu É um regato, é uma fonte É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é uma ponte, é um pingo É uma conta, é um peixe, é um gesto É a luz da manhã É o tijolo chegando Mas esse negócio de você me fez assim Não quero mais esse negócio de você me fez assim Olha meu bem Nunca mais Nos deixe por favor Somos a vida, é o sonho Nós somos o amor Entre meu bem, por favor Não deixe o mundo mal De levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meio bem Não chore, meio bem Obrigado.